Para começar, gostava de ter uma reação pessoal à notícia da morte de João Paulo. Bom, a notícia da morte, eu acho que é sempre uma notícia triste, é algo que ninguém deseja e que inclusive é de uma forma dramática. Portanto, não tem nada a ver com o processo, tem a ver com um cidadão que se colocou numa situação difícil e que acabou mal e isso todos temos a lamentar. A coisa diferente é o processo e no que concerna o processo há uma parte criminal que termina assim, desta forma má, infeliz, como é lógico, e agora há depois da responsabilidade por todo, enfim, que são os prejuízos que foram dadas a muitas pessoas e esse processo há de continuar e eu espero que a justiça tenha a capacidade de conseguir que os lesados venham a receber aquilo que ainda é possível receber. E como é que entende este chumbo que está estudando os mesmos dados que podem tornar muitos processos difíceis de investigar e muitos outros até serem agora nominados? Bom, nós estivemos já a ver, como sabe nós temos um projeto de revisão constitucional muito detalhado e que em parte já resolve esse problema, mas só resolve em parte, não resolve este último acórdão do Tribunal Constitucional. Nós tivemos inclusive a estudar uma forma de procurar ultrapassar a questão pela via da revisão constitucional. Eu não sou constitucionalista, mas os constitucionalistas que nós temos no PSD avisam-nos que não é fácil, não é fácil, através de uma revisão constitucional, resolver este problema que agora está colocado por via do Acordo do Tribunal Constitucional. Apresentamos já um projeto de lei para minorar, digamos assim, o problema, mas voltar a conseguir ter a lei que agora é inconstitucional e que basicamente estamos na questão do prazo de um ano, não é fácil, tecnicamente, fazê-lo. O Primeiro-Ministro vem dizer que o PS estaria, digamos, da disponibilidade de abrir um processo de revisão constitucional pontual para esse efeito. Isto tem duas questões, tem dois problemas. Um é mesmo, abrindo um processo de revisão constitucional, não é fácil, como digo, tecnicamente resolver a questão, por um lado, e por outro lado, não se pode abrir um processo de revisão constitucional apenas para alterar um artigo ou uma linha da Constituição. Abrindo-se o processo, está naturalmente tudo em aberto e qualquer deputado é livre de fazer propostas de alteração à Constituição da República. Tinha, eu pedi ao Sr. Primeiro-Ministro, que queria esclarecer se tinha ou não recebido o relatório dos serviços de informação, entretanto o Primeiro-Ministro, essa semana, diz que não pode confirmar se esses relatórios existem, se foram enviados ou não, e disse que o Dr. Rui Rio compreenderia, de certo, esta questão. Fica satisfeito e esclarecido com... Era isto que queria ouvir? Como é que lhe parece? Obviamente que não, ou seja, uma coisa é o que o Sr. Primeiro-Ministro refere relativamente ao secreto de Estado, outra coisa é dar resposta àquilo que eu pergunto. A resposta àquilo que eu pergunto não implica nenhuma violação do secreto de Estado. Eu perguntei se recebeu ou não recebeu um relatório, ou relatórios, no sentido de alertar para o facto de haver um cidadão russo que estava a receber refugiados e, eventualmente, a passar ou a poder passar informações. O Sr. Primeiro-Ministro diz que não pode dizer se recebeu ou se não recebeu, porque é... O Sr. Primeiro-Ministro diz que isso seria crime, e o Dr. Rui Rio, de certo, concluiria essa questão. Pronto, então, imagine, se é crime, responder à pergunta se recebeu o relatório ou não, dizer sim ou não, se isso fosse verdade, então o Presidente da República, ele próprio teria cometido um crime ao dizer que não recebeu. Portanto, não faz sentido e não cometeu crime nenhum, como é lógico. Portanto, aquilo que... a resposta que o Sr. Primeiro-Ministro dá está muito longe de ser aquilo que eu perguntei. Porque aquilo que eu perguntei vem no quadro da fiscalização, que a Assembleia da República e os partidos de oposição devem fazer àquilo que é a atuação do Governo. Portanto, aquilo que nós pretendemos saber, e os portugueses, através dos partidos de oposição, é saber se o Governo foi diligente ou não. Portanto, se o Governo tinha a informação ou não tinha a informação. E se tinha a informação, se atuou ou não. E se não atuou, porque é que não atuou? Coisa diferente, é aquilo que o Primeiro-Ministro diz. Quando diz que eu sei mais do que ele, diz ironicamente que eu sei mais do que ele, pressupondo que eu estou a dizer que o cidadão em causa passou os dados para a Rússia, isso realmente eu não sei se ele passou os dados para a Rússia. Isso agora é o que está em investigação. Mas antes disso, e só no plano político, não tem nada a ver com o Secretário de Estado, é saber se o Governo foi detentor ou não de informações que o obrigavam a atuar e se atuou ou não. Isto faz parte da fiscalização política que é a nossa obrigação fazer. E acha que deve haver um inquérito parlamentar sobre a Rússia que está? Como digo, custa muito banalizar os inquéritos parlamentares, é uma posição de princípio. Vamos ver como é que as coisas evoluem e vamos ver se mais à frente isso se possa eventualmente justificar. Agora já houve uma série de audições na Primeira Comissão, umas com a porta aberta, digamos sim, e outras à porta fechada, que vieram já elucidar algumas coisas. Agora, aquelas que vieram foram à porta fechada. Elucidaram coisas que foram à porta fechada. Mas elucidaram. Doutora Ferreira, sobre o chumbo à alunição do Autarca de Setúbal e agora em Direito do RTP3, queria-lhe perguntar, disse na altura que isto era já um sinal da maioria absoluta, acha que isso se torna mais importante ainda o papel da oposição neste momento? E, nesse sentido, e outra pergunta, se confia no papel que pode ser feito da oposição, neste caso pelo PSD, por quem quer que fique na liderança do Partido? É isso. Confio, como é evidente, que a oposição, PSD em concreto que me está a perguntar, mas também todos os outros partidos, vão estar atuando-se na Assembleia da República. Não tenho razão nenhuma para criticar qualquer partido por não fazer oposição. Quando muito até posso criticar, é por fazer, não digo oposição a mais, mas uma oposição um bocado histérica, muitas vezes. Não é por falta de oposição que o Governo não é fiscalizado. Isso aí não tem problema rigorosamente nenhum. Naturalmente, num cenário de maioria absoluta, tem de ser mais acutilante, porque como os partidos não conseguem decidir nada, está tudo decidido à partida pela maioria absoluta, podem-se desincentivar, muitas vezes, de tomar atividades de atitudes, porque não têm o poder direto para as influenciar. Mas têm um poder, não através do voto, porque estão em minoria, mas têm através da opinião pública. E, portanto, eu desse ponto de vista, não tenho problema nenhum com nenhum partido, nem com o meu no futuro. E essa outra sua pergunta, que, entretanto, me perdi... Em relação a isso, a importância desse papel da oposição, porque falou nestes tiques de maioria absoluta em relação a este chumbo... Relativamente, sim. Que contraria o resto que foi feito, eu já... Sim, aí está bem. Esse ponto. Em concreto, eu, sinceramente, não entendo como é que o Partido Socialista não permite que a Assembleia da República ouça o Presidente da Câmara de Setúbal, quando o próprio Partido Comunista, que é quem pertence, digamos assim, o Presidente da Câmara de Setúbal, onde milita o Presidente da Câmara de Setúbal, nos Verdes, que é mais ou menos a mesma coisa, na mesma coligação, eles próprios estão disponíveis para. Isso é que eu não entendo. Principalmente quando foi a questão também dos dados, enviados, os dados, ou seja, o evento denunciado à Rússia pela Câmara Municipal de Lisboa, o PS teve uma atitude exatamente ao contrário. Não disse, é a Assembleia Municipal de Lisboa que tem de tratar. Disse, sim, senhor, o doutor Fernando Medina, na altura, Presidente da Câmara de Lisboa, tem de vir aqui responder. E ele foi lá responder. Então, se o Presidente da Câmara de Lisboa, na altura, foi responder por aquilo, então este não vai por coisa que a existir, ainda é mais grave. Não se entende. Não consigo mesmo entender. A não ser que tenha receio que o Presidente da Câmara de Setúbal, ao começar a esclarecer, acaba a implicar alguma coisa ligada ao Governo da OPS. Só se for isso. Acha que é uma questão de empurrimento? Eu não sei o que é que é de achar, mas posso achar isso e posso achar porque é tão absurdo que eu não sei o que achar, não é? Já sobre a nega de Luís Montenegro, sobre a revisão da lei eleitoral, de pedir-lhe uma reação, sei que já tinha dito que bastava um dizer que não, que não avançava, mas qual é que é a reação da nega do candidato? Eu fiz aquilo que era o pressuposto desde o início. Nós temos um projeto de revisão constitucional e um da alteração do sistema eleitoral, ambos muito do lado. A revisão constitucional ainda mais, mesmo com muito, muito pormenor, durante muito tempo, ouviu-se muita gente, ponderou-se muito, a equipa que estava a tratar disso é uma equipa altamente especializada, de pessoas conhecedoras, e, portanto, obviamente que eu não queria ir embora e a direcção não queria ir embora sem ter a oportunidade de entregar o projeto de revisão constitucional na Assembleia da República, que não foi entregue até à data, porque tivemos, ele terminou, ficou pronto, no fim do semestre, no primeiro semestre do ano passado, mas se começar a reconstituir, há de ver que a seguir ao fim do primeiro semestre, bem o mês de agosto, como todos os anos, depois vieram autárquicas, depois vieram diretas, depois veio um congresso, depois vieram legislativas, portanto não houve essa oportunidade, e eu não queria deixar de o poder fazer, mas sempre com a salvaguarda que eu disse, ou seja, eu sei que daqui por um mês e meio, dia 4 de julho, já não sou eu o Presidente, nem sequer a direcção do Partido é esta, temos a certeza que isso vai mudar, nem sequer candidato sou, e, portanto, era de bom tom e eticamente correto perguntar aos candidatos se sim, se não. Bastava que um dissesse que não para nós não entregarmos. O Presidente diz que é uma questão de bom tom, mas Luís Montenegro diz que é uma questão de bom senso. Não sabe, eu acho que aqui não há falta de bom senso, há bom senso de todas as partes, é de bom senso ter preparado um projeto de revisão constitucional, quando no meu discurso político, e do PSD em parte, em parte quer dizer antes de mim, mas no meu discurso político, eu estou permanentemente a dizer que o país tem de fazer um conjunto de reformas estruturais que são absolutamente vitais, o Partido Socialista normalmente não está virado para fazer reformas, está virado para manter tudo aquilo que temos, porque é um partido, ele próprio é um partido do sistema, e, portanto, mesmo que o PS não quer, nós temos a obrigação, eu tinha a obrigação, de preparar as reformas e propô-las. Isso é de bom senso. Também é de bom senso perguntar a quem pode vir a ser Presidente do Partido em breve se acha bem ou não, e também é de bom senso responder sim e não. É tudo de bom senso. Ainda mais a Norte, essa revisão da lei eleitoral poderia ter alguns benefícios para o processo de regionalização? Estando um bocadinho neste entrave, poderá ser novamente a dificultar este avanço do processo? Não, isso não. Quer a revisão da Constituição, quer o sistema eleitoral, não tem nada a ver com o processo relativo à descentralização, regionalização. Aquilo que no sistema eleitoral nós prevíamos era alguma distorção da proporcionalidade entre círculos eleitorais, o que é que eu quero dizer com isto? Se a atual Assembleia da República tivesse sido eleita com base na nossa proposta de lei, em janeiro, em 30 de janeiro, o PS tinha o mesmo número de deputados, nós tínhamos o mesmo número de deputados e todos os partidos tinham o mesmo número de deputados. A única coisa que alterava é que nós teríamos mais deputados do interior, o PS teria mais deputados do interior e menos deputados do Porto, de Lisboa, de Braga, de Aveiro, ou seja, nós, na nossa proposta, beneficiamos o interior por contrapartida ao litoral, particularmente aos grandes centros. Damos essa discriminação positiva ao interior. E diminuímos-nos muito dos círculos eleitorais, portanto, não há círculos eleitorais que elegem 40 deputados, 40 e tal, 50 deputados, 20 e tal deputados, os círculos eleitorais são divididos e, portanto, elegem entre 3 e 8 deputados, no máximo, um círculo eleitoral passa a eleger 8 deputados, tirando de Lisboa que elege 9. E essa é uma forma de aproximar os eleitos dos eleitores, porque se um círculo eleitoral tem 50 deputados, a maior parte dos deputados nem são conhecidos. Se o círculo eleitoral tem 5 ou 6 deputados, toda a gente conhece os deputados e pode-se dirigir a eles. Portanto, a nossa proposta, mantendo exatamente a proporcionalidade que hoje existe, relativamente ao tamanho de cada partido em função dos votos que tem, distorce, efetivamente, a proporcionalidade, mas com este objetivo. Beneficiar Bragança, Porto Alegre, Évora, Beja, Castelo Branco e retirar um pouco o aporto, Aveiro, Braga, Lisboa, Setúbal. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.